Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. No P Games, de volta! E galera, dessa vez eu venho trazendo mais um Up Show File para o PS3 super atualizado. Não tem a Série B do Brasileirão ainda, mas em breve, daqui uns meses, vai sair e eu vou trazer. Mas por enquanto esse aí é o mais atualizado. Os times brasileiros estão atualizados, tem liga chinesa, a Bundesliga, tudo super atualizado. E antes de começar o vídeo, vocês já devem ter visto o vídeo da Formove. O que é a Formove? É um aplicativo bem parecido com o Uber. Você pode se cadastrar como motorista, pode se cadastrar como passageiro, como a gente sempre usa para chamar um táxi, um Uber, um carro, para a gente viajar. E o que muda do Uber isso? Conforme a gente vai utilizando o aplicativo, a gente vai ganhando pontuação e com isso a gente vai trocando por prêmios e viagens. E por que eu estou oferecendo para vocês? Quem se cadastrar agora, neste site aqui, que eu botei aqui na descrição, o primeiro link, formove.me.invit.noteg. Vocês vão se cadastrar e vão participar do sorteio de um PES 2019 ou FIFA 19, dependendo qual vocês quiserem e qual plataforma você tiver. Então, mano, é só vocês se cadastrarem. O que mais vocês fazem? Entrando nessa tela aqui, vocês selecionam, né? Se vocês querem ser motorista, como um taxista, ou um motorista pelo próprio aplicativo, com o seu carro. Ou quer ser um afiliado, que daí, isso aí você pode dar uma pesquisada para saber o que é o afiliado. Ou então, o passageiro. Desses quatro, apenas o afiliado tem que pagar. Que daí vocês têm mais vantagens e mais prêmios, enfim. Mas o passageiro, vocês clicam aqui. Clica em quero ser passageiro. E depois aqui, mano, só preenche aí e se cadastra, beleza? É nesse nome mesmo, Cleo, tá tudo certinho. Então, é só se cadastrar que vocês já vão estar participando do sorteio, beleza? E vamos então para o Option File, mano. Vamos entrar então no site, que tá aqui na descrição, que é esse aqui. Clique aí nesse site. Vou abaixar um pouquinho a tela aqui. Aê, este site aqui, ó. Então, vocês vão entrar nesse site. Eu vou fazer de uma forma mais rápida. Vocês já devem ter visto vários vídeos eu fazendo aqui. Então, simplesmente, vocês clicam em Demi. Depois, cliquem em Fechar Propaganda. Vocês vão aguardar. Normalmente, entra num site nada a ver. Então, vocês têm que apertar o Fechar Propaganda ali no amarelinho. Quantas vezes forem precisos até entrar nessa página aqui do Upload. Depois, cliquem em Free Download. Aqui também. Pode demorar algumas vezes até dar certo. Vão clicando até aparecer essa pasta aqui pra você. Essa pasta não, mas essa página aqui pra vocês selecionarem a pasta. E tem que estar esse nome. Pet DLC 3.0 PS3 no Ataque Games. Então, vocês vão selecionar o lugar. Eu selecionei aqui Download, que eu já tenho, né? Então, beleza. Salva ali e tranquilo. Depois disso, vocês vão na pasta dos downloads. Vocês vão extrair. Botão direito, extrair aqui ou extrair para a pasta, enfim. E depois, vai ter essa pasta aqui. Vocês clicam uma vez nela. E vai ter essa pasta PS3. Lembrando, tem que copiar esta pasta. Aqui está dentro desta. Beleza? Tem essa pasta aqui. Vocês clicam. Entram aqui e tem PS3. Dá um copiar. Vai no seu pendrive. Tem que ter o pendrive conectado. No meu caso, o pendrive é esse aqui. Clica com o botão direito. Propriedades. Dá uma olhada se está no Fast32. Tem que estar. Sistema de arquivos Fast32. Caso não estejam. Clica no botão direito. Formatar. Porém, tem que fazer backup. Lembrando. Tirem tudo que tiver no seu pendrive. Salvem. Para vocês formatarem. Caso não estiver no Fast32. Formatou em Fast32? Beleza. Coloca aqui dentro. Depois a pastinha aqui. Vamos ali botar. PS3. E vamos passar para cá. Aí a pastinha PS3. Então vamos esperar carregar. Depois que finalizar. A gente vai conectar no PS3. E vamos lá para o PS3. Para concluir aí a instalação do patch. Beleza? Do Option File. Então vamos para lá. Então, gurizada. Vocês vão entrar aqui em. Utilitário de dados. Salva os PS3. Clica aqui. Vai esperar carregar um pouquinho. Vai dispositivo USB. Que é o seu pendrive. Se não reconheceu aqui. É porque vocês não colocaram. Apenas a pasta PS3. Que eu pedi para vocês. Colocar no pendrive de vocês. Ou então o pendrive de vocês. Não está no formato Fast32. Como eu falei no início do vídeo. Então é só voltar lá para vocês verem. Então clica aqui. Vai carregar aqui. Beleza. Vocês apertem o triângulo. Bota aí. Copiar vários. Vai esperar carregar. Espera. Se eu não me engano. Aqui são 952 arquivos. Então espera carregar tudo. Para depois vocês clicarem lá em. Selecionar tudo. Vou até baixar um pouquinho aqui. A minha tela. Tchau. O que é isso? Então galera, deu aqui 952, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vai aqui em selecionar tudo aqui embaixo, clicar X, pronto, selecionou tudo, dá um ok e manos, agora velho, agora demora a bagaça mesmo. Mas é isso aí galera, eu não vou mostrar como é que ficou, se vocês quiserem ver, vocês coloquem e vejam depois no play de vocês, vou deixar aqui abaixo o que muda, o que vai ter de novo. Mas basicamente as ligas atualizadas, transferências, a liga chinesa adicionada, o Brasileirão 100% atualizado, Bundesliga, tudo 100%, e o Brasileirão Série B em breve, beleza? Ah, um outro detalhe, caso apareça essa mensagem aqui, de adados com o mesmo nome do destino, cara, bota aqui aplicar todos e substituir e salvar, só isso. Substituir e salvar, dá um sim, sim, bota tudo sim pra substituir tudo, porque isso aí acontece pra quem já tem o Option File utilizando, se você já tinha o outro, vai acontecer isso. Se der algum problema de faltar espaço, qualquer coisa, exclui tudo e faz tudo novamente, beleza? Então é isso aí, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, abraço. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.